Bom dia pessoal, eu sou Luísa Maranhão da Câmara Comunitária Rio em Ação e nós queremos apresentar para vocês o professor William Palhares que é um professor de Biologia e está nas horas vagas, ele faz um bico e ao mesmo tempo ele aproveita para fazer uma conscientização ecológica para as pessoas, tá? Pois não, bom dia professor! Bom dia, muito obrigado! Olha, a importância da pessoa não jogar o pão brilho, não foi utilizado no lixo Isso causa o que? O que é o que você faz? Causa o que? A poluição da via urbana Entrando no ralo, vai aparecer, vai haver cimento, vai aparecer roedores que são vetores de parasitos E outra coisa, é um desrespeito ao ambiente, a pessoa que entrega e atrás disso Vem a gráfica, vem as pessoas que extraíram a madeira para fazer a celulose Vem a gráfica, quantas mãos de obra chegaram até na minha mão para poder entregar uma propaganda da Memorial, plano de saúde Então, eu procuro conscientizar as pessoas, não jogarem panfleto no chão Então, eu trouxe o que? Um simples, uma caixa, um saco pronto para lixo E quando terminar o meu trabalho, eu vou ter um meio para despachar, inclusive, lixos recicláveis É isso aí, professor Parabéns pela iniciativa, pela consciência ecológica E por estar também se dispondo a educá-los ecologicamente Com essa consciência de preservação ao meio ambiente, não é verdade? Exato E é uma maneira de educar, né? Ou trazer ideias que as pessoas esqueceram, muitos esqueceram Que o lixo tem que ser depositado em uma lata E de prosperência reciclável Para plástico, para papel, para lixos orgânicos, etc Muito obrigada, professor Um excelente dia, tá? Muito obrigado Essa é a nossa mensagem Um grande abraço a todos, internautas